Fala galera, tudo bem com vocês? Hoje vou mostrar uma possível solução para você conseguir entrar no seu internet banking da caixa. Só lembrando que virou uma bola de neve porque simplesmente as pessoas do auxílio emergencial, mais as pessoas do FGTS e agora as pessoas do FIES estão todas acessando ao mesmo tempo. E isso infelizmente está sobrecarregando o aplicativo e ficando bem difícil de se entrar, tá? Quanto ao FIES é porque eles estão liberando a suspensão do FIES, então as pessoas têm que solicitar pelo aplicativo ou pela página. Então vamos lá, aqui tem o aplicativo da caixa. Você vai entrar nas configurações do seu aparelho. Eu vou clicar aqui em vocês, configurações. Agora vamos em aplicativos aqui embaixo e vamos procurar caixa. Olha aqui, caixa está em ordem alfabética para você encontrar mais rápido. Encontrei aqui caixa. Agora aqui temos a opção armazenamento. Vou clicar em armazenamento. E agora, gente, é muito importante. Preste atenção, não chegue clicando aqui nessas duas opções acima não. Eu vou até circular de vermelho. Você vai clicar em limpar cache. Isso aqui, ó. Por quê? Ó, cliquei em limpar cache. O que é cache? Olha só. Área de memória onde é mantida uma cópia temporária de dados armazenados em um meio de acesso mais lento, com o objetivo de acelerar a recuperação dos dados. Ou seja, fica salvo ali, praticamente uma cópia. Quando você clicar para entrar no aplicativo da caixa, por exemplo, está salvo na sua memória. Então, não é como um novo acesso. Então, isso pode ocasionar erro. Por quê? Às vezes, está guardada alguma informação ali mais antiga, tá? Então, você fazendo isso, clicando aqui em limpar cache, que até já ficou apagadinho aqui, porque eu já cliquei, ó. Então, limpou o cache que está salvo no seu aparelho, tá? Tanto que aqui ficou zerado, ó. Zero bytes, ok? Não clique em limpar dados. Por quê? Se você clicar aqui em limpar dados, o que vai acontecer? Se você cadastrou um token, ou se você foi no banco, no caixa eletrônico mesmo, cadastrar alguma coisa, ou liberar pagamento, etc. Simplesmente vai zerar, gente. E você vai ter que, novamente, fazer esses procedimentos, porque o aplicativo vai ficar zerado. Praticamente, você instalou agora o aplicativo, tá? Você deu um reset no aplicativo. Então, tudo que você fez no aplicativo, você vai perder, tá? Clicando em limpar dados. Não clique em limpar dados, tá? Então, clique apenas em limpar cache, ok? E pronto. Agora, tente entrar no aplicativo. Vai funcionar para algumas pessoas e para outras, não, tá? Isso depende muito do horário, da quantidade de acessos. Tanto que tem uma página na internet que se chama Dou Detector. Nela aparece a quantidade de pessoas relatando algum erro ou em uma página de internet, um aplicativo. E justamente da caixa, hoje, você percebe um pico bem alto, tá? Então, você pode acompanhar por lá, porque tem até comentários, né? As pessoas comentando, ah, mas não consigo fazer tal coisa. Então, pode perceber que é meio que para geral. Mas você fazendo isso aí, de limpar o cache, já resolve para algumas pessoas que têm esses dados armazenados aí há bastante tempo. E isso aí, espero que tenha ajudado. Abraços e até o próximo vídeo. Bye, bye. Ixi, buguei. Are you listening? Damn. Ixi, buguei, 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 buguei. Obrigado.